O governo está querendo uma maneira para acabar com isso, mas no momento não foi encontrado nenhuma maneira de acabar. Essa manifestação de rato na Austrália, pessoal, é uma epidemia só. É uma quantidade de ratos. Explosando os agricultores e suas fazendas, causando incêndio, destruição. Lavoura, não tem mais lavoura, devido à quantidade de ratos, pessoal. Veja só quantos ratos. Isso é na Austrália. Veja a quantidade de ratos aí, pessoal. Ratos atraindo cobras na Austrália, pessoal. Veja só quantos ratos. Veja só a quantidade de ratos aí na Austrália, pessoal. Veja só a quantidade de ratos. Veja, pessoal, a quantidade de ratos na Austrália. Atraindo cobras. Infestação de ratos. Veja só a quantidade de ratos. Veja só a quantidade de ratos. Veja só a quantidade de ratos. Veja, pessoal. Veja, pessoal, a quantidade de ratos na Austrália atraindo cobras. Fech, tá?